Olá pessoal, daqui o Bancelar da 4G News e bem-vindos a mais um Tech Recap, desta vez em parceria com a Phonehouse. Vamos perder-vos cada vez mais conteúdo de uma forma mais sucinta e também mais interativa e divertida. Bem-vindos e já estava com saudades de te ver a ti, a ti, a ti aqui nesse Tech Recap, portanto vamos trazer-vos aqui as novidades, ou as principais novidades da semana, porque eu bem sei o quão complicado consegue ser estarmos sempre atentos às notícias. Às vezes ou é muito texto ou são muitos artigos, mas geralmente até é falta de tempo para ler tudo ou para nos informarmos sobre tudo o que se passou durante uma semana inteira. Portanto, bem-vindos ao Tech Recap, aqui o Bancelar da 4G News e deixa já aqui o teu like, subscreve o nosso canal e vamos começar pelas novidades da ASUS. A ASUS que foi destacada ou foi conhecida como, ou que é conhecida como uma das marcas principais no mercado português a nível de gaming, a nível de computadores portáteis e mesmo de todos os computadores fixos. Com os seus ASUS ROG, a ASUS afirmou-se como grande marca de gaming em Portugal. São de facto excelentes equipamentos, até a Margarida tem um, mas neste caso, ou neste qualquer caso em concreto, mais para design gráfico e etc. Apesar dele não se estar a portar assim tão bem quanto desejado, portanto o ASUS devia prestar atenção a algumas das queixas dos consumidores. Contudo, os seus ASUS ROG para gaming, regra geral, são excelentes máquinas. Ao passo que esta marca no mercado brasileiro destaca-se pelos seus Zenfone 3, aqueles smartphones de gama média muito bem construídos, com boas especificações, um preço bem em conta e de facto um design muito interessante para aquilo que eles dão em troca. Preços de gama média, especificações bem interessantes, um desempenho quase de gama alta, muito lá perto. Eles estão par a par, ou melhor, até estão um bocadinho melhores do que os Motorola Moto G4 e por aí fora. Mas qual é a vossa opinião? Preferem os Zenfone 3 ou os Motorola Moto G4? E por falar em Motorola, ficamos esta semana a saber os preços dos Moto G5 para o mercado europeu. Tudo bem que a Motorola não seja uma das marcas mais conhecidas no nosso continente, mas não deixam de ser boas apostas para o mercado de gama média. E daqui a pouco teremos a sua apresentação oficial do Moto G5, do Moto G5 Plus e até do Moto G5 Play, do qual também já falámos num Tech Recap anterior. Portanto, passa depois nos outros vídeos se tiveres mais interesse na Motorola. Ou claro, porque também no nosso site temos muitos artigos sobre este tema. Para o mercado europeu, o Moto G5 custará 189€ e 219€ também. Consoante as versões, variará a memória interna e claro, variará também a memória RAM. São duas versões, mas claro, 189€ e mesmo 219€ são preços muito em conta para o mercado nacional. Será difícil encontrar alternativas com um melhor valor e com uma melhor relação com qualidade de preço. Neste momento temos claro os BQs, mas são das poucas exceções neste patamar de preços. Além disso, tivemos também a LG a apresentar dois novos smartwatches para 250€ e para 350€. Estou a falar dos novos Watch Style e Watch Sport. São dois smartwatches cuja principal novidade é de facto trazerem o Android Wear 2.0, que é a nova versão do sistema operativo da Google para wearables para smartwatches e para outros dispositivos que podes trazer no teu pulso ou pescoço. São basicamente gadgets inteligentes que trazes contigo no dia a dia. Pessoalmente, eu nunca me adaptei muito aos smartwatches, ou melhor, dou sempre preferência aos relógios mecânicos, como os relógios tradicionais. Isto porque, além de daqui a 5 anos eles continuarem a dar as horas da mesma forma, a menos porque perca as tuas partes e por aí fora, acho que são investimentos. Neste caso, por 250€, investiria mais rapidamente o meu dinheiro num relógio tradicional, seja num citizen, num omega e não vou estar aqui a fazer mais publicidades do que propriamente num relógio inteligente. E aliás, este mercado dos smartwatches é dominado pela Apple e pelo seu Apple Watches, como já vimos também no Tech Recap da semana passada. Já agora, tens algum smartwatch? Também quero saber, também quero saber um pouco da vossa opinião sobre este nicho de mercado. Se pensam comprar um destes dispositivos em 2017, ou nem por isso, ou se há de facto um mercado em pleno declínio. Eu espero que vejamos aqui mais apostas das marcas na Mobile World Congress, agora no final do mês, com novas apresentações, com novos smartwatches e por aí fora. Vamos lá ver, vamos lá ver, temos muitas novidades agora para o final de Fevereiro. A Forge News marcará a presença, claro, em Barcelona. Entretanto, teremos sempre muitas mais notícias sobre os próximos lançamentos, como o LG G6, que será apresentado no dia 26 de Fevereiro. E a LG tomou uma decisão difícil, porque ela não vai utilizar o melhor processador do mercado, isto é, não vai utilizar o Snapdragon 835. Porquê? Porque neste momento a Samsung tem um contrato de exclusividade com a Qualcomm para utilizar os seus novos 835. E isto, caso a LG quisesse utilizar este modelo topo de gama, teria que esperar algum tempo, algumas semanas, talvez alguns meses, até poder colocar o seu LG G6 nos mercados. E lá se ia aquele fator de surpresa, aquele fator de novidade. Isto porque o Galaxy S8, como já sabemos, não será apresentado na Mobile World Congress e o LG G6 será apresentado logo no início, no dia 26 de Fevereiro, será apresentado o topo de gama da LG para 2017 com o Snapdragon 821. Isto são apenas números, 821, 835. Obviamente que o 835 tem uma performance um pouco melhor, terá um desempenho um pouco melhor a longo prazo, mas vemos o 821 em dispositivos como o OnePlus 3T, como o Google Pixel, portanto, não me digam que é um processador lento, não me digam que é um processador fraco. Muito pelo contrário. Eu ficaria preocupado se ele tivesse um MediaTek qualquer lá para dentro, mas também não vou estar aqui a entrar em lutas entre a MediaTek e Qualcomm também, já agora. Em qual marca é que vocês confiam mais? Quando vão a loja, quando vão a uma loja física e vêem um equipamento com o Snapdragon ou preferem um equipamento com o MediaTek? Só mesmo para sondar aqui a vossa opinião, porque gosto sempre de saber ao público a que me destino e com quem pretendo comunicar. Vamos acabar este Tech Recap com o anúncio do Project CAR 2, o novo jogo de CAR também foi anunciado. Vimos também o início do Open Beta ou do Beta Aberta para o jogo For Honor, que será uma das grandes novidades ou um dos títulos pesados para 2017. Vimos também uma Activision a querer trazer os seus Call of Duty para as suas essências, para o seu centro, para o seu núcleo, depois de muitos títulos a diluírem a essência do Call of Duty e do COD. Vimos agora a sua marca a tentar reunir os valores iniciais e essenciais para esta grande saga. Estas foram apenas algumas das novidades. No nosso site pode encontrar muitas mais notícias diariamente sobre tecnologia, sobre os temas que vocês gostam de ver. Para mais sugestões, para mais formatos deste género, para mais dicas, ajudem-me também a melhorar este tipo de vídeos, porque são perfeitos a pensar em ti, a pensar em ti que nos vejas todos os dias, a pensar em ti que vais deixar aqui o teu like, subscrever o nosso canal para ficar à parte de todos os nossos vídeos. Claro, segunda-feira, 21h30, terás o nosso livecast, terás o nosso podcast aqui no YouTube, em direto do YouTube, a partir das 21h30. Portanto, não te esqueças de deixar aqui o teu like, subscreve também se é a primeira vez que nos vejas e até ao próximo vídeo, aqui com o Bacelã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho